E o meu sogro, isso eu não te falei, meu sogro tinha sido prefeito da cidade, meu ex-sogro, avô do Kiko. E ele era da Arena. Em 82, ele disputou eleição para prefeito e eu também. Nós éramos adversários. E no período anterior, ele e meu pai eram adversários também. Então, você tinha uma coisa meio de Romeu e Julieta nessa história aí, sabe? As famílias adversárias. Depois, em 88, eu fui candidato a vereador e ele também. Nós dois fomos eleitos vereador e brigávamos, altas brigas. Em 92, ele foi candidato a prefeito contra mim. Então, eu tenho uma história com umas nuances interessantes aí. Eu era o neto xodó do meu avô. Eu me lembro que meu pai dizia que, quando tinha uma eleição onde ele disputava, e essa de 92 foi muito simbólica, meu avô chamou minha mãe lá e pediu uma coisa só para ela. Independente das nossas brigas políticas, eu não quero deixar de ver o Chiquinho, como ele me chamava à época. Crianças Petistas.